Música Olá meus amigos do Youtube, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciência Numismática, recentemente saíram essas moedinhas, essas novas moedinhas comemorativas dos 25 anos do plano real, a famosa já conhecida como moedinha beija-flor Essa moeda despertou bastante interesse entre os colecionadores, evidentemente por ser uma nova moeda comemorativa e de uma baixa tiragem, apenas 25 milhões de moedas cunhadas E isso despertou o interesse de muita gente, muita gente aí procurou adquirir essa moeda E a vendedora que eu anunciei foi Lúcia, tendo eu mesmo comprado as unidades dela Inclusive comprei um sachê com ela e o outro sachê que eu coloquei para o nosso sorteio aqui no canal foi doado por ela, então Lúcia eu sei que tem essas moedas, beleza? E aí muita gente começou a comentar aqui nos vídeos, né? E se queixar comigo que estava sendo vítima de golpes aí É por outras pessoas que saem, vem comentando aí nos vídeos, né? Dizendo que tem a moeda para vender, aquela coisa toda e tal Eu tenho moeda, tenho sachê, aquela coisa E aí as pessoas que estão querendo a moeda vão lá Compra e na verdade paga por um produto que nunca recebeu Muita gente está sendo vítima aí de caloteiros, de bandidos, de ladrões Anuncia que tem a peça e não envia Recebe o dinheiro e não envia a mercadoria Então gente, muita atenção no que eu vou dizer agora, por favor Não são todas as pessoas que comentam aqui nos vídeos que são de confiança Por quê? Porque qualquer pessoa pode comentar aqui nos vídeos Dizendo que tem a moeda E na verdade essa pessoa eu nem conheço, eu não sei nem quem é Muita gente comenta lá no Instagram também Dizendo que tem sachê lacrado, que tem moedas e tal Pode ser que seja verdade, beleza Só que eu não conheço todo mundo, beleza Não tem como eu conhecer todo mundo As únicas pessoas que eu conheço E eu digo a vocês que são de confiança São aqueles contatos que eu deixo na descrição dos vídeos, beleza Esses que eu deixo na descrição Sim, são de confiança São pessoas que eu compro, faço troca o tempo todo Dentre essas pessoas você vai ver lá Lúcia, que é a pessoa que fez a doação do sachê para o nosso sorteio Foi a pessoa que me vendeu o outro sachê Foi a pessoa que me vendeu aqui as unidades separadamente Você vai ver também Júlio César Você vai ver Ribamala e Lões Você vai ver Rogério Você vai ver, enfim Você vai ver Lins aqui de Recife O Lins, Ricardo Lins Também é um cara que sempre me vendeu E eu sempre recebi mercadoria dele E você vai ver lá concorrentes entre mercados Beleza, concorrência no mercado existe Isso é normal Só que todos esses são pessoas aí de confiança Que você pode estar comprando e recebendo a sua mercadoria, beleza As pessoas que comentam Podem também ser honestas Eu não estou dizendo que não e tudo mais É uma coisa que eu não posso garantir, beleza Porque qualquer pessoa pode comentar nos vídeos Então, o que eu indico a você é As únicas pessoas que eu de fato conheço São as pessoas que eu deixo na descrição As pessoas que comentam Eu não tenho controle Então, muito, muito cuidado Se você vê um anúncio em relação aí Qualquer anúncio Verifica se a pessoa tem algum perfil público Facebook, Instagram, Snapchat Qualquer coisa que mostre que a pessoa realmente É uma pessoa pública conhecida Ou pelo menos, no mínimo É uma pessoa real Que você possa identificar Caso tenha aí algum problema Pede dados dessa pessoa E assim por diante, beleza? Eu precisei dar esse aviso Eu precisei dar esse recado Em termos aí de responsabilidade Com o público que me acompanha Ok? Então, tenho muito cuidado Em relação a isso Eu repito Os vendedores que eu confio E que eu indico São aqueles que eu deixo Na descrição do vídeo Para compartilhar esse vídeo E esse aviso Deixa o like aqui Para fortificar as nossas notificações Se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber todos os nossos vídeos Valeu E eu te espero aí No próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintal